Muito bem amigos, estamos aqui na frente da 21ª Corfim de Itapetinga com o presidente do Cine Guarda do Estado da Bahia, o senhor Pedro de Oliveira Santos. Presidente, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem. Bom, eu gostaria de saber qual o motivo da vinda do senhor aqui na nossa cidade. A vinda minha aqui nessa cidade sempre vai ser quando se trata de guarda civis municipais a família Azumarinho. A minha vinda aqui, hoje pela manhã, abri meu e-mail e vinha uma mensagem do companheiro Aparício dizendo que se tinha assassinado um companheiro da guarda civil da cidade de Itapetinga. Só que cheguei aqui, o horário era as 17 horas que ia ser o enterro, foi avisado pelo companheiro Aparício, mas a família mudou o horário onde eu não consegui chegar em tempo para o velório que enterrou o companheiro às 11 horas. Mas não deixando de visitar e ser solidário aos companheiros da guarda municipal de Itapetinga e conversei com alguns, busquei algumas informações do que tinha ocorrido e em tempo aproveitei a oportunidade de vir aqui na 21ª Coordenadoria de Polícia Civil do Estado da Bahia, na cidade de Itapetinga para saber da autoridade policial, o Dr. Marcos Veniço, que o coordenador, o que se tratava, como estava o andamento do processo que investiga o assassinato do companheiro Daniel. Só que o Dr. Marcos Veniço não se encontrava aqui no momento, mas conversei com o Dr. Helder, o delegado plantonista, onde o mesmo passou para mim e para o companheiro Aparício, que estava sendo investigado, mas já sabe quem é os autores, que é um policial militar e seu irmão, que é vigilante. E, por surpresa, o guarda civil Daniel é sobrinho dos assassinos. Só que a polícia estava trabalhando para levantar o que levou o assassinato do companheiro Daniel. Tenho certeza que temos confiança nessa coordenadoria de polícia, na polícia civil, e principalmente no delegado, principalmente o delegado coordenador, Dr. Marcos Veniço, que é um parceiro, não só por se tratar de um parceiro, sim de um crime que aconteceu, como poderia ter acontecido com qualquer cidadã aqui na cidade de Itapetinga, onde é a sua competência, da sua jurisdição. Em tempo também, perguntei também o andamento do processo da morte do nosso companheiro Jadson, da cidade de Potiraguá, que foi sequestrado, fardado e assassinado brutalmente por dois marginais. Mas a polícia também já tem uma boa pista desses assassinos, do Jadson. Mas, segundo o Dr. Jadson, Dr. Helter, desculpe, ele já nos informou que está sendo investigado por se tratar da jurisdição que foi na cidade, próxima à cidade lá de Pé, mascote, né, São João do Paraíso. Em São João do Paraíso, se trata da coordenadoria de polícia civil da comarca de Eunapos. Sindicato preocupado também, e na situação de guarda municipal, vamos dirigir a cidade de Eunapos para buscar as informações necessárias para que não fiquem impunes. Impunes porque isso aí não se torna uma cultura. E cultura tem que ser quebrada. E nossa família Azumarinho é uma família nível nacional, são famílias sangue Azumarinho, nós temos que lutar, se unir cada vez mais, para que esses fatos não venham a acontecer com nossa categoria tão grande, tão imensa desse estado, que vem prestando um serviço tão importante à comunidade. Eu vou dar exemplo de toda a comunidade do país, e também na cidade de Itapetinga, onde tem uma guarda municipal equipada, treinada, organizada, que é a guarda municipal civil do município de Itapetinga. Vou ver seu encontro com o nosso companheiro, que é comandante, que é um comandante também que tem contribuído para que os fatos sejam apurados, que se trata também de um comandante, é um guarda municipal, não é uma pessoa qualquer que não seja guarda civil, mas é um guarda municipal. Eu tenho certeza que ele vai adquirir muitas informações boas para passar para a coordenadoria aqui, para os investigadores, fazer a análise das investigações e apurar esse fato que aconteceu de dia tamanho, que é uma vergonha. E a criminalidade não está partindo só dos marginais, sim, de cidadãs de bem, como o ex-policial militar, que cometeu esse crime, é da cidade de Itapetinga. Eu tenho certeza que o Major Serpa, que comanda essa companhia, Companhia é uma pessoa também conhecida nossa, uma pessoa que sabe dos trabalhos que as guardas municipais vêm fazendo em conjunto com os demais parados policiais, como exemplo a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque a marginalidade se organiza e nós podemos se organizar muito mais, porque se nós fragmentarmos, a situação vai piorando cada dia que passa. E tenho certeza que o Major Serpa vai tomar as suas medidas e a própria Polícia Militar vai fazer também a sua investigação dos fatos e sabendo que é um policial militar, um servidor público, que não é diferente de um guarda municipal, só é diferente as esferas, os seus poderes na jurisdição. Mas eu tenho certeza que o Dr. Marcos Vinicius, os demais delegados que estão inseridos nessa situação aí de investigação, de apuração dos fatos, vai ser apurado e nós vamos ter um resultado e esses marginais, criminosos que dizem, vai para trás das grades e fazer a sua prestação de conta à justiça. E estou aqui aberto para que você tiver alguma pergunta, estou aqui, que tiver o meu conhecimento, estou aberto para esclarecer algo que tiver na minha competência. Muito bem, presidente. Eu gostaria de aproveitar a presença do senhor para poder parabenizar o serviço realizado na nossa cidade pela guarda municipal. E infelizmente, mais uma notícia trágica com relação à guarda municipal. Mais um guarda municipal é morto e até o momento a polícia não conseguiu prender os autores dos dois crimes. Como o senhor já citou, um na Coreia, lá próximo a Potiraguá, e um agora aqui na cidade de Itapetinga. Bom, na verdade eu não tenho pergunta, mas gostaria de deixar o senhor à vontade, caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa aqui na nossa entrevista. Não, eu só tenho a agradecer a vocês do trabalho de reportagem, se não me engano é da rádio... Jornal de Itapetinga. Jornal de Itapetinga, que é uma cultura dentro da nossa cidade, é uma rádio que desde pequeno eu conheço o seu trabalho e a sua seriedade. E deixar aqui estendido, ao meu abraço, a colaboração, o apoio que a imprensa tem dado aos guardas municipais desse país, e em especial a Rádio Jornal, e em especial a Guarda Municipal de Itapetinga, que é um exemplo de Guarda Municipal no sul da Bahia, no sul, extremo sul da Bahia, é um exemplo. Cada dia que passa, está se renovando a sua tropa, os equipamentos para dar melhor condições aos profissionais dessa honrosa e gloriosa Guarda Civil Municipal de Itapetinga. Eu só tenho a agradecer a vocês, eu não desço uma lágrima aqui, mas a lágrima pior, aquela que fica presa dentro do coração da gente. Eu sinto, porque a Guarda Municipal, eu tenho ela como uma família. Eu não tenho uma Guarda Municipal como companheiro, eu tenho uma Guarda Municipal como uma família. Como eu sempre disse para meu pai, os guardas municipais, isso é dentro de mim, eu falo de coração, os guardas municipais, eu falo do meu pai, é os irmãos que não é filho dele, é os irmãos que eu tenho. E eu falo isso com propriedade, com personalidade, com caráter. Não sou demagogo, não sou cenarista, gosto de falar o que eu sinto e o que eu vejo. Sou dessa região aqui também, de Itapetinga, Macarani, Potiraguá, Itapetinga, Maikinique, sou dessa região, mas desde 79, que eu convive na cidade de Leos, me sinto filho de Leos, a minha família, construí na cidade de Leos, tenho que contribuir muito para a minha cidade, principalmente no desenvolvimento, do curso de formação, do crescimento da minha corporação. Nós estamos, já passou, a primeira turma, 80 homens, estão tomando o curso de formação, obedecendo a matriz curricular do Ministério da Justiça, na polícia, uma polícia especializada, que é na CAER, que é na CIPA, onde nós estamos tomando esse curso de formação. Depois desse curso de formação, nós vamos tomar o curso de tiro e passar pela avaliação psicológica. Então, há o mesmo interesse, entusiasmo que eu tenho com a guarda da minha cidade, eu tenho com todas as guardas municipais, não só da Bahia, como do Brasil, porque não é eu, companheiro Aparício, e os demais companheiros, diretor de siniguarda, e demais guardas municipais, que lutam por crescimento dessa instituição, a gente não se sente cansado, se sente orgulhoso de saber que tudo isso que está acontecendo nas guardas foi um trabalho que nós fizemos, juntamente com a guarda que está pertinho, que foi a primeira a se organizar, de Leusa, agora que está se organizando. Só agradeço a Deus, agradeço ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, que nos concede essa energia vibrante para defender a nossa família, o nosso sangue azul marinho. e aí